E aí jovens jovens pra mais um vídeo, eu sou o Estrante, se você não é inscrito no canal eu convido vocês a se inscreverem E se você já é inscrito, muito obrigado cara, você é um inscrito lindo, você é um raiz e quando a gente crescer eu sei que você vai estar junto comigo E pessoal, vem esse vídeo até o final aqui, cara, esse vídeo tá legal E hoje a gente tá no servidor de Rank Up, que cara, antes de começar, se caso você goste, ele tem vários comandos diferenciais Tipo esse comando ó, ó, cê peida mano, cê peida, é um comando barra peidar Meu som do Minecraft tá baixo, mas ele sai um pedinho Aí cê dá barra comprar VIP, e aqui cara, tem os VIP que cê pode comprar, cê pode comprar por Paypal e paga o seguro Eu opto por Paypal, porque pra mim é mais fácil Aí lá, cê vem VIPs, o VIP mensal é apenas 10 reais, o mais baratinho, tem também os mais caros que é 100 reais Mas eu acho que com de 10 reais cê já domina o Money Top, que o servidor tá no início Bom pessoal, o Money Top 1 tem 736 mil, mas eu vou mostrar pra vocês as Warps E também eu vou mostrar os spawners dos itens, só vou abrir essas caixas aqui que o dono deixou comigo Olha aqui ó, o primeiro drop que veio foi esse daqui, aí veio esse e esse Aí cê ganha com cash também, você também no barra shop, você pode comprar permissões, que eu não faço a menor ideia Ah tá, cê tem permissões pra voar, pra teleportar, enfim Cês podem comprar Money, cês podem comprar itens e caixas misteriosas Aí tem os itens aqui ó Aqui pessoal, cês podem comprar os itens full 10, eu acho, pra mim o servidor é o P Pessoal, o servidor também tem umas Warps diferentes, por exemplo a barra Warp Livros Que é um lugar onde cê encanta seus livros e cê também compra livrinho aqui encantado Galera, eu tava testando uma coisa e aqui quando o servidor reseta, quando cê tá fazendo suas coisas, cê pegou seu kit Aí tem o barra kit reset que vem esses itenzinhos aqui pra compensar, pra você não ficar na mão Aí cê pode pegar esse kit toda hora, mas ele é mais pra compensar seus itens perdidos Quando o servidor reseta Mas agora eu tenho o Warp Livro que também tá aqui, onde cê pode comprar livros encantados, a Fiação 5 Cê pode comprar todo tipo de livro, pelo seu preço E agora finalmente eu vou mostrar os itens do servidor Pessoal, eu cheguei aqui onde que tá meus itens Ele tem que ficar num lugar escuro pra nascer, fica a dica Aí cara, é o seguinte, eu não sei se ele funciona com pilhagem ou não Aí cê bate nele e ele vai diminuindo o numerozinho ali Que tá 2, beleza? Aí cê bate e, cara, vamo ver pra que você me dropa Aí pessoal, depois que cê terminou de farmar seus itens, cê chega aqui e dá barra Warp Drop VIP Caso você seja VIP, caso você não seja, é só cê dar barra Warp Drop Daí cara, cê... deixa eu dar uma olhada antes que cê vende Pessoal, cê nasce aqui, aí aqui à direita cê pega e vende seus itens Quanto que dá 13? Deu 129 mil Caramba mano, deu 129 mil por tipo 16 pedrinhas de itens E eu não formei nem 5 minutos, então economia é OP Então vem cá, vem se divertir Mas igual todo rank up, nenhum é diferente, cê tem que começar minerando Mas a diferença, cara, é que se você comprar seu VIP ou um cash, cê compra uma picareta full x Cê vai na mina Bom pessoal, aí cê chega aqui na mina e cê minera rapidão, uma mina bem pequenininha, bem fechadinha mesmo Aí cê chega, minera tudo bonitinho Caso você tenha uma picareta dessa que você tenha comprado Cê chega aqui e vende Lembrando que você não precisa ser VIP pra dominar Até porque eu vou dar a barra Money Top E no Money Top, galera, quem domina, ninguém aqui é VIP Então você não precisa de VIP, o VIP só te ajuda E eu vou entrar lá pro terceiro do Money Top Então entra aqui no servidor, vem se divertir comigo Tô esperando vocês, hein, entra aí, entra aí E pessoal, esse foi o vídeo, caso você tenha gostado, deixa seu like Se você não gostou, deixa seu like, o que importa é sua avaliação Então é nóis pessoal, um abraço a todos, falou e fui! Tchau!